Uhul! Vem, 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 vem! Salve, salve, família! Tamo arregaçando! O treinão tá passando ali! Cadê o Senhor Amado? Ele saiu na bomba! O índio tá com medo de perder a carona ali! Saiu arregaçando lá pra baixo! É, tá doido! Uhul! Vão que vão, família! Viajar de trem! Você tá doido! O que você tá passando lá embaixo? Meu, tá lá embaixo, Cristão! Nossa! Parou, família! Parou! Ai! Meu Senhor Amado! Olha a loucura que a gente tá aqui! Uhul! Caralho! Tá numa velocidade drucão! Opa! Vale boa! Cê tá! Cê tá doido, Peixão! Senhor Amado! Nós vamos pegar nós, cara! Vamo esconder as motros no mato! Caralho! Tamanho do buraco! Caralho! 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 Por que faz Ex-بر? Lága de pé! Cê tá doido, ai! Sai, sai! Meu índio caiu! Sai, sai! Meu índio caiu! Ninguém tá aí, o índio caiu, se cuida animal Nossa senhora, que perigo velho, o índio é um perigo família Tem que cuidar da cabeça Índio, conseguiu! Índio, índio, tava gravando, nossa tem abelha aqui, meu deus, de abelha, caramba Passei no meio do encho de vespa Índio, tava gravando, tava gravando, você tava gravando? Não, não tava gravando o tombo? Não Vai pra merda cara, só que que eu te dei em câmera É um imbecil, não tava gravando Vem cá, tu não gravou o tombo? Não, tombo não Mas vai pra merda! A hora que eu caí, que eu levantei, a ligue a câmera É muito burro cara Como é que não vai gravar o melhor da cena? Limpa as lentes aí, meu deus Limpa a lente, homem! Limpa a lente! Nossa, que raiva do vídeo Tu viu que tinha uma maquininha do segurança parado ali? Foi eu Segurança parado logo ali, mano É capaz dele aguentar nossa mini-moto Cada um por si, se vira Limpa a lente! Então grave! Tá gravando Ele não gravou, velho, o tombo Você é muito imbecil, cara Ele não gravou, cara, é pra você descer gravando de lá Cara, eu perguntei Mas o que adiantou tu dar a câmera, família? Se abaixa, fica aqui o fazendeiro Vou esperar passar o fazendeiro, vai que ele tá com... Olha, eles atiram em nós lá Olha ali, família, a casa do fazendeiro Pô, tu não dá, mano Pô, eu me acho um bagão pra você viajar O que? Tu vai ficar parado? Vai cair, animalzinho Meu deus Vai lá Vai pulando igual um Super Mario Desce e entra no meio Desce e entra no meio Desce e vai no meio Vamos lá, família Vamos achar um lugar confortável Pra gente viajar Eu não poderia finalizar o Paranazão sem um trem, né, cara? Não tem como, né, mano? Olha aí Vou cuidar aqui, ó Não quero ficar cego hoje não Então vamos viajar tranquilo, consciente Não temos resgate Vamos torcer pro Mini Race pegar a caminhonete E entra aí de nós Esses vagão aqui é bom, família Porque eles são baixinhos Aí não pega muito galho Vamos lá nos de trás lá Eu acho que esses aqui estão abertos Vamos ver o que vai dar Indio! Tá aberto esse aí? Tá aberto esse aí na frente Ó Cuidado aí, seu porra Eu vou lá no último 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 Aquele histórizão, né, família? Aquele Harris Perceba! Olha aí, família Estamos viajando de trem hoje O que é isso? Leva pra nós Meu Deus do céu Estou viajando com índio hoje, família O que você achou, índio? Cuidado, animal O que que tu achou aí? Caramba, mano Eu precisava disso aqui Pra amarrar o Fusca Receba, leva Ui, quase Olha o galho, animalzinho Não dá pra esquecer, velho Mas vai de olho no... Esquece dos galhos, velho Ô Vamos num vagão aberto Vamos Vamos então Vai nesse aqui Eu vou no último Meu Deus Meu Deus, que perigo esse índio Isso é um perigo, amigo Viajando de trem Meu Deus, que perigo esse índio Deus o Senhor armado Vai no último, índio Receba Vai, vai, entra dentro desse aí Eu vou nesse aqui Vou nesse aqui, família Caramba, tem mais um aberto lá, família Não falo que eu vou viajar Fala pra mim, fala Fala pra mim Nossa senhora Ô, vamos descer Vamos descer e vamos pegar o último Vou descer, família Vou descer e vou tentar pegar o outro Tenho medo, mano Se não conseguir pegar Vamos descer e tentar pegar o outro Vamos descer naquele lá Aí nós corremos pela lateral E ver se consegue pegar o último Só pra ver se a gente consegue Só pra testar a nossa força Então vamos descer naquele lá, no branco Tá bom, vai consciente Não vai fazer merda Esse daqui é pertinho pra pular, Fabi Ó o galho Vamos descer, bruxo Vamos descer, vai Vai se rastejando assim, ó Cuida, cuida a freada Às vezes freia Vixe, é isso aí Por aqui dá pra descer? Sai daí, segura Como é que vai descer? Vai, desce primeiro Não Larga, depois não vai descer, não vai pegar Deixa aqui em cima Cuidado, índio A freada Cuidado a freada Desce, desce primeiro Rui de descer nesse, pai Acho que eu vou no branco Pula no branco, não consegue? Não dá, né? Não dá, né? Oh, assim é perigoso Se ele frear, tu vai Consegue se virar? Oh, esse aqui tá feio, mano Vamos lá no outro No primeiro lá Oh, parece que tá parando Tá parando, Thiago Ih, tá parando Vamos descer Tá parando, Thiago Vamos descer Opa Vai desse lado olhando Certeza que o segurança viu nós Vai desse lado Qualquer coisa, corre um pro mato Passa o rádio, né? Passa o rádio, vai Vai desse lado aí Família, o trem tá parando Ei, olha pra lá Tá vindo? Não, hein Segurança Segurança, tá vindo? Ei Vamos levar até no cruzamento Depois, né? Ó o pé, ó o pézão Ó o pézão Para desanzar, índio Para desanzar Depois nós leva Vai olhar do outro lado lá Ver se segurança não tá vindo Ei, vamos arriscar Pegar o último Desce então Vai primeiro Caneta Vamos ficar de olho aqui, família Vai, tô descendo Pega, índio Eu não vou descer nem a palma Que eu vou ficar no fundão desse aqui Pega, índio Eu acho que o segurança pode estar no mato também, família Tá de olho no mato Eu acho que eles vão pegar nós, mano Vão pegar nós Eu não vou descer aqui Que é muito perigoso Tinha uma maquininha parada lá Lá na Vem naquela Naquela estação abandonada lá Tinha uma maquininha parada Se tiver segurança aqui Nós estamos na merda É que é muito difícil descer, família Será que o índio conseguiu? Será que o índio conseguiu? Vai ficar sozinho, mano Putz Acho que aqui é um lugar bom para descer Mas é muita pedra Conseguiu, família Tá lá no último vagão Olha lá Dá para ver ele daqui, ó Vamos tomar as estradas ali, ó Ixi, tá parando, família Puta merda Ou ele tá muito pesado Ou Segurança Vai pegar nós Tô de olho aqui, ó O índio foi lá para trás Tô de olho aqui na frente Só que assim, mano Segurança vai pegar nós Não vai ver Ele vai sair do mato Ó, aqui dá para me descer Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tá muito devagar Ei, eu acho que vai parar o cruzamento lá Viado, tá quase parando essa porra Eu acho que vai parar no cruzamento Viado, tá muito devagar Tem que ficar de olho, Viado Estamos chegando já no cruzamento Tu vai ficar na parte de baixo? Tu vai ficar na parte de baixo? Ó, vai parar Vai parar, família Eu acho que eu vou ficar já pronto Mano, se parar no meio do nada Segurança pegar nós, ó Caixão em vela preta Índio, tá aqui por diante É cada um por si É cada um por si, mano Eu vou descer no cruzamento Já tá chegando Não viu que tinha um trenzinho Não fumou Sim, é lá que fica o segurança Eu vou descer Cada um por si, Índio Ei, tu lembra no que tá aquela catraca? Vou pegar lá Acho que vou me esconder dentro do vagão, família Pra passar o cruzamento Vai parar, certeza Tem que puxar um vagão aberto Esse lá na frente tem Lá na frente tem um, família Ó, deixa eu embalar de novo Ei, entra dentro do vagão Entra dentro do vagão Entra dentro Vamos se esconder, família Não sei qual que tá o aberto Entra dentro do isso aqui, ó Tá chegando o cruzamento Cuidado, Índio Cuidado Cuidado, cuidado Tá chegando o cruzamento Caralho, começou a embalar, viado Começou a embalar, velho O meio do vagão tá aberto Puta Fica olhando desse lado aí Pula desse lado e sai correndo Sim, sim Vamos ter que entrar dentro do vagão, viado Índio Dá um jeito de entrar dentro do vagão, viado Desce e entra no último Bem desse lado Estamos chegando no cruzamento Desce Pega no último, eu pego esse aqui, ó Fechou Vai, passa pra frente Aqui, ó Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra você Vai, força Não vai abrir Não abre, vamos Putz, agora embalou, velho Agora embalou, velho Já era, pai Chegamos no cruzamento Chegou Segurando essa parada ali na frente Certeza, certeza Tá, vamos esperar Vamos deitar em cima Vamos Fica deitado em cima, velho Vamos deitar no branco Vamos Sai com a cinta Vamos, vamos Eu vou tirar minha camiseta Que tá relampiajando, sai Temos que ir no branco agora E deitar ali em cima Estamos chegando no cruzamento, mano Mano, não vai dar tempo Tem que passar pro lado Sai, vim Vem tá freado Vem tá freado, de certeza Segura isso aqui, qualquer coisa Segura isso pra cá E é pau, né? Não tem nenhum aberto, cara O último vagão O último vagão tá aberto Vamos Vamos, índio Meu, cuidado, índio Cuidado Vai no último Vamos descer Vamos descer Vamos Pega a cinta Vou descer E Ó um aberto aqui pra mim Puta, né? Não peguei Ó um aqui, ó Meu senhor Não sei se o índio conseguiu Olha o cruzamento ali Vou me esconder aqui dentro, família Não deu pra ver se o índio conseguiu, família Falta de um rádio agora Vamos analisar ali Vamos analisar ali Se o grancho estiver ali Cuidado que às vezes é fundo falso A gente compartilhando Caramba, que doideira Massamos Massamos o cruzamento Agora não sei se o segurança subiu O que que ele fez Meu, cara, que viagem louca, velho Sai fora Tem alguns vagão aberto, cara Tá de boa Acho que eu acabei de ver ele Tá de boa Vou entrar aqui pra dentro, família Deixa eu ir ali Parece um compartimento aqui Parece um navio TemosExcelência Temos Gerenci Você está doido velho. O trem não parou não. Achei que ele ia parar. Vamos lá devagar. Olha o desgraçado. Está fudido. Ele nem viu que subiu de rota. Você é louco. Fica ligado, pô! Olha o cruzamento lá, ó Ih, cara, a segurança tá lá, fodeu Fodeu, família Fodeu, viado Segurança tá ali, família Ei, fodeu Fodeu, viado Tentava dar uma barreira aqui pra não me ver Ai, 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 meu, família Puta, merda Passa Ih, caramba Tá, valeu segurança, cara Você conseguiu entrar dentro? Segui No último? No último O que que tem lá? Não tem nada Nada, nada? Tá limpo Vamos tentar achar mais cinta dessa aí Tá, eu vou procurar Um abraço aí no fundamento lá Tá, pode ser Quando a passa lá me pegou Vamos explorar o... Eu vou descer, eu vou pegar o último Ah, bora Fica ligado, mano Que agora é só matão Beleza Se perder o trem aqui não acha mais Vamos lá Vamos descer Pegar o último, nós dois Sai daí, sai daí, cuidado aí Essa hora, mas é desconfortável, né, mano? Né? Que? É desconfortável viajar aqui, né? É, sim Aqui é ruim Ó Aqui é nada Tá ligado, né? Tô Só tem que achar um jeito de descer no lugar Que nós podemos pegar uma carona Sim Pô Aqui é só mato, mano Aqui já era, aqui não tem mais asfalto, né? Vamos viajar bem no último, assim? Vamos Mas vamos pegar, pegar a rabeira Vamos descer aqui, ó Aqui dá pra correr Vai, sai Vou primeiro dessa vez Ó, aqui dá pra correr, Andy Será que dá pra correr aqui? Tá aqui mais Tá estranho, né, mano? Tá estranho Será que não consegue pegar aqui? Será, mano? Sim, né? Parece que dá, né? Cuidado Tá, desce primeiro, vai Só morrer Desce por aí, ó Aqui não tem como Vai, você, vai Vai, vai, vai Aqui dá pra correr Vai, vai, vai Aqui dá pra correr, ó Desce, Índio Desce Vai, Índio Desce, pula Vai Pega no último lá Pega no último Vai no último, no último Será que o Índio vai conseguir, família? No último Vamos ficar de olho nele aqui Pega aí, Índio Ai, mano Ficou pra trás Ai, ai, ai Agora vou escondido aqui Vou castigar ele Acho que o Índio não conseguiu Eita, tá parando de novo Tá, conseguiu, família? Meu, achei que você não tinha conseguido Traz fora, mano Aqui é bicho do mato, mano Traz fora, tenta não descer mais, Viata Parece que tá parando de novo Isso é louco, família Bom Aproveitar Esses Um, dois, três Cinco vagões A gente vai conseguir explorar Conseguimos achar Uma fita, né Uma cinta Pra gente amarrar o fusquinho Isso é louco, mano Finalizar o O rolê viajando no trem Coisa mais top do mundo Vou sentar aqui Com as casas aqui, mano A galera vai passar o rádio Ai, canseiro, mano Meu, que viagem cansativa O Índio tá viajando ali, ó Mindurado É da hora? É, família Mas tem que tomar cuidado, mano Eu e o Índio somos experientes, já Faz anos que a gente viaja nos trem, né, mano Porque antigamente Não tinha dinheiro pra pagar ônibus E assim, a gente ia na cidade Pra comprar, fazer compra, coisa alada E a gente iria em trem E aí depois voltava em carona Às vezes voltava pro trem Depende do que passar, né, mano Rabeira de caminhão Então a gente dizia de moleque Acostumado a viajar assim, mano Pegando rabeira, correndo atrás Lascando Mas é da hora, mano Nossa Por isso que às vezes eu pego fácil esse vídeo Eu acho importante a gente trazer no canal O Jimmy Hater, o Mike Que queriam vir Eu falei, mano Melhor vocês não ir Porque eles não tem experiência Eu e o Índio já é chavalo velho Bom, tem muito o que fazer, família É isso aí, ó O mais massa que é finalzinho de tarde, né, cara Daqui a pouco vai abrir o sol ali Nossa, tem 1% de bateria, minha família Putz Acabei de ver aqui, não trouxe reserva Vamos ficar só com a câmera do Índio lá Vamos ver se tem bateria Eu vou até pegar a câmera dele Acabou Essa aqui já era E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho